Quero os três. Rapaziada, Honor of Kings lançou no Brasil e já está disponível. É só você clicar nesse link. Bora baixar, vamos jogar. Já estou baixando o meu aqui neste exato momento. Enfim, nesse visual, jogar aquele Honor of Kings. Esqueça. Venha, venha, venha. Aqui no primeiro link está disponível agora. Play Store, Apple Store, todos os stores do Brasil. Pega. Ó, de primeira. Caralho. Não tinha nem roteiro, eu que fiz. Nossa.